Vê-se em todo o teólogo, o encargado, um chiquinha do teu cunhamento, um teó, sá, caiu a alegroquídea, te destai do o pê-me, tá igual em teó, BABB do meu povo, 500 anos, E o eu entrei, Insta-a-teis, o que eu estou aqui. Apagai, Aérea, É aésa- Llosa, Térilu, 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 E o que tem um milhão E o que é isso Caindo Caindo E a visão da O que é isso O que é isso É isso Para que eu tenha um dia Estrela em São 3. Confiação a 3. Vem 3. Resumim. Falei R. Falei R. Ti, não sei se que tudo aqui, não sei se é que tudo aqui, não sei se tira que eu tenho aqui. O que eu acho mais que tudo aqui? Tem o meu érito de 15 meses. É o fim de novo. MeRO, eu e eu o meu. Eu sou de 5 anos. Tão em paz e sonha. É um irmão. É um irmão que não conhece. Não conhece como um irmão. Tá positiva de lhe. É um irmão. É um irmão. Um dia que se esquece. Meleku o Kha, Xinhua, Dina Gyeke, Môgatulong-chua. Xipai-se-do, Dina Gye-an-yew-tuk-ku, Dina Gye-an-yew-ri-chukai-te-yek, Seja o seu tempo, não se abandona. Não se abandona, não se abandona. Se não se abandona, você é um tempo. Estou aqui, meu amigo. Eu digo que é muito bonito. Ele é um tempo que você está em um tempo. Está bem rápido. Tchau. na chão de bom contos o meu filho lá em um tempo e hoje ele me aguarda ele ele me aguarda na chão do que ele garei na chão na chão sim a chão a chão a chão E a minha família, que eu não vou ficar com você, eu estou aqui com o meu Deus, eu estou aqui com o meu Deus. Eu tenho que eu não vou ficar com o meu Deus. Eu vou ficar com o meu Deus. Eu vou ficar com o meu Deus. E aí o que você está no seu? O que você está no seu desejo? Eles estão em dinheiro, elas estão no seu poder. Eles estão no seu poder. Estou em direção. Cí wang díg, Víg bí, Cí anu díang díang, Kwan hóa bai, Tú píing díang, Cá y díang díang díang, Kí anu díang díang, Kí anu díang díang, Kí anu díang 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 díang, Kí anu díang díang, Kí anu díang 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 d Amém. 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 Bisé. Diogo. Provo. Por algo. Undau. databases. Undau. So. Queiraicaremente. Reci 마. Iniciou-vá-vá-vá-vá Hô-hô Há-dê-kê-kê